Sim, meu filho, mas me conta como é que tá aqui em cima. Ave Maria. Minha senhora, eu sou o tipo de pessoa que eu converso com as plantas. Tá maluca? Ó pra aqui, bicho, tá morrendo, né? Rapaz, reaja! Como é que tá essa situação? Tô vendo, seu Paulo não tá cuidando de você não, né, meu filho? Até que tem a de aranha tá dando aqui. Ó se tem a de aranha aqui que tá dando em você. Mas também aguentar essas almas rebosa desse povo. Diz que é vocês que dão o negócio do oxigênio, né? Mas pra dar o oxigênio tem que ter uma paz. A bichinha rata tá toda doente. Qual é a paz que tem nesse mundo? Não tem paz nenhuma nesse mundo. Ó pra aqui, tá até se queimando. Tô vendo nenhuma formiga. Nada. O que é que tá acontecendo, meu filho? Fala comigo. Ova. É o quê? Como é? A fé Maria. Mas também é porque ela é estrela. Ela prejudica até os humanos que ainda eram as plantas. Aqui você tá tranquila, aqui você tá guardado. Aqui você tá guardado, meu querido. Nunca mais deu nenhum caju, não foi? Mas é assim mesmo. Reage, viu? Reage. Tu reage. Pelo menos tu pode comigo. Ué, vamos dançar, chegue. Vou falar com a Laura do RH que seu Paulo não tá cuidando de você que tá dando tia de aranha, viu? Deixa comigo. A vida de quem tem assim, assim, ó. É sempre bom. Agora eu vou descer, viu? Como é que desce, nós não sabemos. Subir é fácil. Descer é que é difícil. Segura o teu pau, viu? Você vai dar uma merda, hein? Quem foi essa invenção? Ainda estudaram jornalismo pra fazer isso. Esse caba fez faculdade. Faz, eles estudam. Ai, meu Deus, tem uma aranha. E morreu. Porque, verdade seja dita, minha senhora, as plantas, ela entende a senhora. Mulher, o que é que tá acontecendo? Minha senhora, reaja. Se ele tá parecendo algum jornalista dessa televisão, tão murcha, enjelecida. Mulher, reaja. Pelo amor de Deus. Mulher, reaja. Volte um cropped, vá treinar. A água tá batendo. Ave Maria, tá cara de Dani. Vá, pelo amor de Deus. Ali, Betim, purim. Uma perna pra cima, uma perna pra baixo. Venha. Então, olha, deixa eu falar uma corra pra vocês. Pior do que tá, não fica. Então, o que a gente precisa é reagir. A flor, a deu. Ela só precisa se reerguer. E assim, senhora, é a vida. Falar com as plantas é falar com nós mesmo. É uma corra de nós para dentro de nós. Se a senhora aí nunca falou com uma planta, minha senhora, a senhora não tá vivendo certo nesse país. Seu Paulo, o senhor pode vir aqui? Pelo amor de Deus. O senhor vem de onde, seu Paulo? Uma garozinha dessa, o senhor já tá todo empacotado. Ah, velho, é assim mesmo. Seu Paulo, o senhor fala sozinho. Converso só. Com quem? Eu converso comigo mesmo. Com o senhor mesmo? Com o pensamento, é o meu pensamento. Com o seu pensamento. Quando eu olho por dia, dá assim, que vejo o bichinho tudo refriado, aí eu digo, rapaz, esse negócio tá errado. Tá errado, né? Melonção Caetano. Mana, não tô acreditando. Mulher, eu acredito porque eu passo. Minha senhora, isso aqui é a árvore que dá fruto. Ela passa por um mesmo que eu, que fui dar um fruto, senhora, pra ver se dava alguma coisa, não dei não. Só fumo. Mesmo assim a vida, tem um monte de mulher que vai atrás de dar o fruto achando que esse fruto tem uma corrente. A gente tem algumas aqui na televisão, entendeu? E não dá nada. Aí, o que que acontece com as árvores que dão fruto? Veja aqui, o quiabo. Fala, meu pai de inciso. Fala. Fala-me, Jesus. Isso aqui, senhora, deu a fruta. Mas é pra isso mesmo, pros outros virem, arrancar e comer. Eu queria citar. Ah, fé, Maria. Mulher, mãe, também eu tenho fruto, não tá? Essas coisas hoje. Voltar pra terra pra apontar de novo. A pessoa, tem certeza, seus olhos. Mas é cada fruto que o povo bota. Não, até que é bonzinho. De um meio pra frente funciona. Mesmo assim a vida. Eu fui atrás de dar um fruto, senhora. O fruto só me lascou. Tem um monte aí. Tem um monte aí.